Olá, estamos de volta. Está começando agora o Diocese de Cruzalta em Notícias, o 1º de 2021. E no programa de hoje, nós vamos mostrar como foram as posses dos padres que aconteceram no último final de semana e muitas outras novidades. Então, não sai daí. Fique com a gente, porque o que é notícia em nossa diocese, você confere aqui. Olá, e depois de um período de férias, estamos de volta trazendo muitas informações e acontecimentos da nossa diocese para você que nos acompanha. Então, vamos às notícias. Nesta semana, Dom Adelar Barufo esteve participando, de 26 a 28 de janeiro, do 31º curso para bispos. O curso foi promovido pela Arquidiocese do Rio de Janeiro e também pela CNBB. E neste ano, tratou da temática da catequese. E na última quinta-feira, dia 28 de janeiro, nossa diocese de Cruzalta completou 48 anos de instalação. A diocese foi criada no dia 27 de maio de 1971 e instalada somente em 28 de janeiro de 1973, com a posse do primeiro bispo, Dom Ney Paulo Moreto. Hoje, a diocese de Cruzalta é formada por 31 paróquias e um santuário, abrangendo um território de 33 municípios e ela é dividida em cinco regiões pastorais. Região de Cruzalta, região de Juiz, região de Panambi, região de Espumoso e região de Soledade. Você pode conhecer a nossa história, a história da nossa diocese, acessando o nosso site. Tem uma matéria especial lá. O endereço está aqui embaixo. E o Santuário Nossa Senhora de Fátima, da diocese de Cruzalta, continua com restrições em seu acesso. Devido à pandemia, seguindo as orientações do decreto municipal que proíbe aglomerações, mantém-se aberto apenas a capela, o velário e a fonte de água aos pés do monumento. Não é permitida a entrada de veículos, apenas de pessoas a pé. Aos sábados e domingos, às 16 horas, são celebradas as missas, com a participação reduzida de fiéis, disponibilização de álcool gel e também a exigência do uso de máscara. Todos esses cuidados é para que, assim que passar a pandemia, possamos todos voltar à nossa rotina e também à visitação ao santuário. E já está disponível o volume 6 do livro A Palavra do Bispo. Confira o recadinho do nosso bispo, Dom Adelar Baruffi. Estamos chegando com o sexto volume do nosso livro A Palavra do Bispo. E como vocês sabem, então, todas as semanas, desde quando cheguei aqui na diocese, nós sempre realizamos uma conversa, um artigo que normalmente é publicado, que é gravado, que é enviado para as rádios, que é feito vídeo, que está nos meios de comunicação e também escrito, está aqui. Então, após um ano, a compilação de todos aqueles que fazem parte do ano que se findou 2020, está aqui, então, reunido nesse pequeno livrinho. Eu tenho certeza de que poderá ajudar para quem é catequista, para quem realiza a sua missão na comunidade, para todas as pessoas que desejarem, então, poderão tê-lo. E apresenta, então, para a nossa diocese, este nosso livrinho, volume 6, da A Palavra do Bispo. Os interessados encontram o livro na Cúria Diocesana e também na Livraria Divino Espírito Santo, ao valor de R$ 15,00. E o final de semana foi marcado pelas primeiras posses dos novos paracos em nossas paróquias. No dia 20 de janeiro, tomou posse na Paróquia São Sebastião, de Campos Borges, o Padre Cleiton Turella Moraes. O Padre Cleiton foi recentemente ordenado e recebeu a chave da paróquia em missa, presidida por Dom Adelar Barufi. E nos dias 23 e 24, foi dia do Padre João Bagolim tomar posse nas paróquias Santa Bárbara, de Santa Bárbara do Sul, e Sagrado Coração de Jesus, de Saldanha Marinho, respectivamente. Confira nossa reportagem. O Padre João Bagolim tomou posse na Paróquia Santa Bárbara, de Santa Bárbara do Sul, no sábado, dia 23 de janeiro, e no dia 24, pela manhã, foi empossado na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, de Saldanha Marinho. A missa teve participação reduzida do povo, visto que ainda estamos na pandemia. Estamos aqui com um novo padre, onde gostaríamos de perguntar. Padre, qual a expectativa em assumir essas duas novas paróquias, Santa Bárbara e Saldanha Marinho? E o que os paroquianos podem esperar do senhor? Deixe uma mensagem a todos. Muito bem, as expectativas são as melhores, até porque eu conheço as duas paróquias. Em Saldanha Marinho eu trabalhei durante dois anos, e aqui em Santa Bárbara, aliás, foi 18 anos atrás, né? E aqui em Santa Bárbara eu estive várias vezes nas missões, visita pastoral, outros momentos. Então, como eu já disse na saudação, na missa, a comunidade não é estranha, me sinto em casa. Vamos caminhar juntos, seguindo as orientações que temos, seja o plano da ação evangelizadora, seja as diretrizes pastorais e administrativas, que são novas, e que vão nos orientar neste caminho. E estou aqui como pastor, faz parte do chamado, desde aquele chamado inicial, quando resolvi ser padre, depois fui ordenado, as várias paróquias que já passei, a última, a paróquia Cristo Rei, durante oito anos. E tenho a consciência de que, assim como vimos no Evangelho, Jesus chamando os seus discípulos, né? Faz parte do chamado. Então, agora, ele me chama para estar aqui. E aqui, então, vou dando o meu sim, dando a minha resposta, assumindo meus compromissos como padre, como paroco desta paróquia, como pastor, que caminha e orienta o seu rebanho, que é de Jesus. Ele é o bom pastor. Estamos aqui com o nosso bispo, onde gostaríamos de fazer uma breve pergunta. Então, bispo, qual a sua avaliação que o senhor faz, desse primeiro final de semana de posse? Nós tivemos, nesta semana, na quarta-feira, a posse do Cleiton Turella. E hoje, a posse do João Alberto Bagulim. O que eu digo? Em primeiro lugar, o padre, quando chega numa paróquia, a comunidade está muito ansiosa por recebê-lo. É muito bom de ver a comunidade que agora recebe o seu paroco, que vem para coordenar, que vem para animar, que vem para servir a comunidade. Deus seja louvado por causa disso. Em segundo lugar, a gente dizia assim, o que faz o padre numa paróquia? Ele não inventa nada. Ele vem para servir. E ele tem um projeto. O projeto que é da Diocese, o projeto que é nosso, o projeto que é da CNBB. E qual que é? São os quatro pontos daqueles que eu acabei falando também hoje. Ele vem anunciar a palavra, aquela que ele vive, aquela que ele serviu para ele. Ele vem para presidir os sacramentos, todos eles. Ele vem também para incentivar a caridade, a viver a caridade com as pessoas, sobretudo com os que mais precisam. E ele vem para enviar as pessoas em missão, ido pelo mundo inteiro, anunciar o evangelho a toda criatura. Então é um presente muito grande. É um momento bonito esse do ano, quando o bispo vai nas comunidades, nas paróquias, para dar posse para os padres, para eles poderem exercer bem a sua missão. E neste final de semana, acontecem outras duas posses. No sábado, toma posse na paróquia Cristo Rei de Juí, o padre Edson Menegase. A missa será às 18 horas e transmitida pelo Facebook da paróquia. E no domingo, na paróquia São José de Augusto Pestana, o padre Luiz Bruno Collin assume como parco. A missa será às 8 horas e 30 minutos da manhã, também transmitida pelo Facebook da paróquia. E vamos para um giro de notícias pelas paróquias da Nossa Diocese. E a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes do Salto do Jacuí se prepara para a sua sexagésima anona Romaria em honra à sua padroeira. Confira mais informações. Olá, nós estamos nos preparativos da Nossa Romaria, Nossa Senhora dos Navegantes, aqui do Salto do Jacuí, Estrela Velha. E no dia 29 de janeiro, nós estaremos iniciando a nossa novena, que vai até o dia 6 de fevereiro. No dia 7, nós teremos a celebração festiva e também a Nossa Romaria. Neste ano, devido ao cenário em relação à pandemia, a nossa novena e também a Nossa Romaria vai acontecer de forma virtual. Nós vamos estar contando com a colaboração, a ajuda da PASCOM, aqui da nossa paróquia, que farão as transmissões através do Facebook e do YouTube, aqui da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Estamos convidando a todos para acompanharem através destes meios, devido à dificuldade que teremos de realizar de forma presencial. A nossa novena, ela vai acontecer a partir das 19 horas, com a reza do Santo Terço e às 19h30, a celebração da Santa Missa. No dia 7, nós teremos uma carreata pela manhã, no domingo de manhã, às 10h da manhã, a Santa Missa e às 14h, a Missa da Saúde. Convidamos a todos para também acompanharem através das redes sociais e através deste meio, nós vamos manter a nossa comunhão paroquial também, a colaboração e acompanhamento da Diocese, como sabemos que muitos acompanham. Pedimos à Nossa Senhora dos Navegantes que interceda bênçãos e graças por todos nós, por todas as nossas famílias e de uma forma muito especial também pelo fim desta pandemia. E assim chegamos ao final do programa de hoje, desejamos a todos um abençoado final de semana, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, ative as notificações no sininho para receber sempre as nossas novidades e se você gostou, deixa sua curtida aqui embaixo. Assista também nossos outros programas clicando aqui ao lado ou no card aqui em cima e lembre-se que você pode acessar as nossas notícias e informações também pelo nosso site, pelo Facebook da Diocese e também pelo Instagram. E o Diocese de Cruz Alto e Notícias desta semana fica por aqui, fique com Deus e até a próxima!